E aí Eu tô aqui assim na mexer na sua E aí a gente entra A gente vai entrar Entrou Aí tu faz a tua Mura Faz a tua coração Subiu Pera na mão Sobe a lavenche Subiu a lavenche Desce Não, o avesque não sobe assim Calma aí na mão Tem que saber girando assim Então a outra segura Mas é pra quem dá apoio Sobe no passeio Avesque E avesque Peguei, vai, gira Gira, né Ravito, carai Vai começar girando direto assim? Não, cara É o atitude agora Tô, eu saí daqui Paraceto, desço, cambre Aí depois Aí você vira Aí levanta a perna É, mas tá errado Teria que ter essa perna aqui Me segura, Vitor Pode ir Me segura, não tem estabilidade assim não É aqui, Vitor Para aqui Não vai pé Caralho Você é moleque Caralho Caralho Eu já fiz isso O porra Você é maluco Aí tá com a André, ela vai virar com essa perna, olha lá, aí você vai me girar, olha olha onde tem que me segurar, não é minha perna, cara, vai da parte do cambre em diante, aí pá, cambre, é porque, me dá a mão, cara, é que destoa um pouco daquele vídeo lá, porque a professora tirou, deixa eu fazer aquele arabés, que não faz fim de aprender, é que não vira, entendeu, agora vai, tira, calma aí, deixa eu botar, é, tá certo, tá certo, vai, Ai, caralho, é que foi, que difícil não, na sala a gente conseguiu fazer, ó, que difícil, vou tentar tirar duas voltas, vai, isso, aí, vamos fazer, tem mais estabilidade nessa perna do que nessa, é, então vamos tentar fazer então mais nessa perna, aí, olha só, agora, tipo assim, ó, vamos ficar, vamos ficar, a tua perna, como me pegar, não adianta, vai dar despedaço na hora que você faz a sequência, porque a gente tá, assim, de posição do vídeo, vai dentro de fora, deixa eu passar, a gente tem que pegar a hora da pirueta, entendeu, porque eu vou fazer, então, pê, fazer, pirueta, na hora que eu subi, fazer, a hora que eu subi, a hora que eu subi, vou virar, você já, já me pega e dá várias voltas, que aí não são quantas voltas a gente fizer, são quatro ou oito, bom, mas gente, é novo, 1,4, bom, mas tem que pegar, 4,5, bom, mas, não vai dar, daqui a 1,2 horas, ela vai estar, é, tanto de uns, ó, na lá, gente, não vem cá, daí tá, aqui, lá, seguram, é, subir, um, bota, a ti, ti, é, a bala, a ti, mais, aí, ó, não, segurar, segurando, vai, segurando, pode sair, pode segurar, né, aí desce, É, mas aí ó... Tira o que? Atrás de trás. Vai... Vai, vai dentro. Tenta fazer a pirueta. Tá, não precisa fazer a pirueta. Aí tá aqui atrás de mim. Tá? Tá fazendo o tombe, pra deborter. Pirueta, aí... Tenta segurar o caralho! Tem que se fazer o tombe pra deborter. Vai, calma aí. Não é nem o coelho, não. Tem que se fazer o tombe pra deborrer. Porra, Victor! Vai! Faz! Vai, gira! Não é pra cá não, cara. Aí é o dedão. Tem que se virar pro outro lado. Calma aí. Vai! Vai, gira! Tá lá! Desce! Entendeu? E trabalhando os braços, entendeu? A partir do par... Aí vai pra deborrer, pra deborrer, pra deborrer. Parabesque! Entendeu? Mais ou mais, mano? Tá! Vamos começar do começo até aqui. Vamos ativar o outro. Mas está ficando que tá, gente. Tá, tá direto, que a gente chega aqui pra poder passar mais. Então, mas aí, o que eu tô fazendo? A gente tá treinando os passos. Porque o fazer bem, em si, é constituído de passos. Entendeu? Então... Vai se complicar com a dedicação, né? Segura ela na hora dela. Dá um pulinho. Então, aí você vem de lá. Eu venho daqui, a gente se encontra no meio. Aí você faz aquela posição... Pá! Aí você me pega aqui. Igual a gente vai lá. Vai! Faz aí, ó. Esse tá nessa mão. É, segura ela na hora. Isso. Porque aí a gente vai jogar a ponta nessa pontinha, entendeu? Me dá a mão. Vai! Volta! Vai pra trás! Aqui é mais fácil pra gente pegar a perna. Vai! 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 Aí, ó. Pera! 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 Segura! Pera aí! Segura aqui, tá? Não me deixa cair, vai! Pera! 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 Você perdeu! Vamos fora! Um, dois, três e tia! Calma aí, cara! Tem, porque você tá aqui em cima de mim, ó. Tá vendo? Caralho! Caralho, gente! Agora eu rio que eu morro! Vou tentar vir mais rápido, vai! Você tenta vir! Não, vai! Vai! Devagar, cara! Essa música é um adagio! Vai! 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 Escutando! Ela matou ele! Ela vai ter como defesa do mundo! Ó! Aí agora! Tu viu? Veio que é balerinho agora! Viemos! Papapapapa! Vai! Aí tudo vai demorrer! Vou ver que o arabesque foi encheio! Aí a gente sai! Vai dar dois pra trás assim ó! Pam 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 pam! Aí faz croiser, você... caralho tá meio fumando, chega pra cá, aí ó, se vê né, papapapá, fez panche aqui, aí tipo assim, croiser, sabe que é croiser né? É de lado, tá, só que não com a perna esquerda, você é a perna direita aí, eu daqui e você daí, vai. Não, tô ligando, é pra lá cara, você virou aí pra lá, você é mão direita, né? Isso aqui é direito, não quer? É, vai, vai aqui vazio, vai, aí vira, baloneira, baloneira, baloneira. Não, vai fazer dois passos. Não, foi, baloneira, então, baloneira, baloneira. Não, mas você não precisa dar a minha ponta não, a direção vai fazer o... só meter o pam-pam, pam-pam. É só batidinha, lá você põe. Pam-pam, pam-pam, mas é como se fosse aquele trapê... Lembra? Da batidinha, o pente batimã, pá-pá-pá... É como se fosse o balonê é quase isso, não é trapê, é quase um trapê, o trapê tem que bater aqui. O balonê não, o balonê é você que bate. Pá-pá, pá-pá, entendeu? Então vai lá, deixa o balonê lá. Proazê, pam-pam, pam-pam. Conseguiu? Pegou o balonê? Pegou o balonê? Faz aí. Pé de baixo, aberto. Abriu. Um, dois, três, pode ir? Pode, vai. Com o braço. Braço com o braço. Pam-pam, pam-pam. Entendeu? Ai, eu tô batidinha, eu tô batidinha. Ai, boa. Achei que ia ficar ruim, mas vai ficar ótimo. Ai, tem uma, ah não, esse aqui é o balonê mesmo. Ai, ó, faz uma alongia. Tu vai, pá, balonê, balonê, alongia. Calcanhar pro teto. Calcanhar pro teto. Calcanhar pro teto. Dá pra dentro. Pé de base, abre. Qual é a perna que chega mais perto do joelho? Dois. Então tu vai fazer pá, vai esticar, faz fundinho, uma, e ó, fundinho, uma. Aqui, ó, meu joelho de baixo, como é que tá? Ele abaixa. E eu tô lá embaixo, ó. Ó, 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 olha a cara ali, cara. E ó, pode aborrer, pode aborrer, pode aborrer, pode aborrer, pode aborrer. Aí ela faz Tira um atitido Vai lá, faz o parafuso Então vamos lá, mas não pode ser lá Vai, aí tá, perna direita Que eu me apoio melhor, vai Aí segura Aí eu tiro a atitido, aí tu me roda pra cá Vai, quatro voltas Vai, quatro voltas Um, dois, três, quatro, tá, vai Uma Uma Duas Vai, três, vai Quatro Fechou Aí ela faz o que mesmo? Aquele que balança Ah, é, vai Não, não é pra ele, é o dedo Vai 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 Não vai Não vai Não vai Então vai Vai Vai, vai, vai Cara, pra onde tu tá indo? Você ficou pela frente? Não, é pra lá, Vitor! Como meu pé não tá girando, caralho? É o pé que não tá girando junto! Vem! Vem, Vitor! Vitor não quer nada! Vitor não quer nada! Vitor não quer nada! Vitor, vai! Não é pra ir, Vitor! Vitor, tá com algum problema? Tá, né? Não consigo pegar, Vitor! Vai! Caraca! Olha só pra onde o giro tá indo! Presta atenção! Cara, meu problema não é isso! O problema é você girar! Só esse! Ó! É com uma mão! A minha mão acompanha a sua, tá vendo? E o giro pulo dentro! É com uma mão! Então, cara! É com uma mão! É com uma mão, cara! Deixa eu ver aqui a tela! Você não anda! Quer ficar parado! Quer que eu junte cinza, né? Bora, Vitor! Bora, Vitor! Vai! Vitor! 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 Vai ter uma hora que eu vou ficar mais atrasada que você, caralho! Ó, velho! Tá bem, velho! Tá bem, velho! Tá bem, velho! Tá bem, velho! Oi! Vitor! Vitor! Vai ter uma superferência! É um homem de jantar! É um ciclo! Entendeu? Um ciclo! Vinte aqui só um fio! Viu? Meu trabalho é meu, eu tô aqui! Sim! Ah, eu tô na porta! Vou subir o atstismo, bater o pé! Na hora não vai ter um fio, não! Eu vou ter que segurar minha dor e não vou fazer o que fazer! Quer dizer! Vai pegar! Eu subi, não! Não vou ter que segurar minha perna! Não existe isso! Minha perna tá com alta! O bagulho é que você gerar a perna do tarde! Eu não tenho fome sem dar impulso e gerar a perna do que eu ficar! É brincar de dentro de baixo! Quando eu vou meter o pé, você me deu! É brincar! A perna é muito rara! A perna é forte! É brilha! A mulher é longe! Uma vez eu sei que isso é seco! Eu vou estar desposte lá atrás! Eu vou subir! Isso é um acredit! É um acitílio! É um acitílio! A minha perna se envolve! Você vem por trás e vai vir girando! O que eu nem vou chegar ao meu beu! Ele tava de frente, e faz o meu médico e vai se morrer ao ar. Aí, ó o tema que eu vinha girar, pra girar. Vão parar de frente! Aqui ela faz a segredo de frente. Carma, eu vou fazer o giro. Da bailarina... Meu Deus que eu criei. Quase, né? Porque a hora que tu vem pra trás, gera muita forma. Tu tem que abrir. Quando você chegar pra mim, tu me puxa e abre. Não pode deixar tu ficar colado em nenhum, porque tu puxa o jeito. Como é que eu vou terminar de gerar? E vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, eu nem vendo. Viu? Incrível. Isso! Ah, porra! Isso! Isso! Aí, ó, vamos fazer essa parte aí do outro. Ai, caralho, vai, solta aí. Pausa aqui. Calma aí, não tá saindo. Vem cá. Vem cá. Aí, tá. Vai morrinho. É que ela vai sair aqui. Aí, a gente faz o que ele tirou. Vem cá. Aí, eu paro. Aí, eu vou ler. Aí, você vem atrás de mim, assim. Tá ligado? Tá ligado? Assim. Aí, eu paro. 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 Você já tá muito delicado. Eu fiz pé delicado. Então, eu não precisaria importar. Porque, a onda, tipo, que a vida do balé é assim. Ser leve mesmo. Mas, não precisa... Que situação. Então, aí, você tá assim, né? Então, aí, você tá assim, né? Então, aí. Depois, eu paro, eu paro. Isso. Aí, eu paro. Cada um pouco de cabelo. Aí, eu paro pra vocês. Aí, eu paro pra você. Exato. Aí, eu paro pra você. É bacana. Tá? Aí, eu paro pra ti. Aí, eu começo pra debolê. Aí, eu paro pra ti. Aí, eu paro pra debolê. Debolê. Eu vou repetir, Arthur. Eu vou girar contigo. Não, você não girou. Você tá me acompanhando a minha ponta alta. Ou seja, eu saio do cruazê. Quando eu virar, você já sai do cruazê e vem na minha ponta alta atrás. Já vai. Eu vou fazendo assim pra ver se tu aprende. Vem, Arthur. Eu vou fazendo assim. Vem atrás. Aí eu venho atrás da minha ponta alta atrás de mim. Eu não vou estar fazendo isso. Exato. É isso aí. Boa, garoto. Vai pro A, B. Tá. Parto aqui. Virei, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aí o que que não? Volta. Tá. E vamos supor que tem acabada aqui. Tá. Vamos fazer o lado pra cá. Vamos supor ele. Vai. Passa tudo pra vinho. Tá. Aí eu tirei e devolê. Vai. Um. Dois. Três. Quando chega aqui, ó. Cuidado com a mão fora. Vem cá. Vai. Acerto. Não é isso. Você é meu pá, caralho. Vai. Aí, olha só. Não. Não é o pé. Vai. Aí, ó. Vai. Você também vai fazer isso. Criê. Criê. Do arabesque. Então para. Acabou o teu durex. Vou atir. Vou atir. Vou atir. Vou atirar para a mão. Você vai fazer um pouquinho. É mais perto a tua mão. É, ela. Não. 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 É como eu vou atirar. Não é a mão fora. Então vai fazer quase oiminho, a cara só. Nessa. Não. Não é o que? Você vai fazer não. O cuidi. de arabesque que é a mesma coisa que ela vai fazer que ele vai nessa parte de a mulher, de a mulher, de a mulher da cor, dentro do palco da cor, dentro do palco da cor, dentro do palco de arabesque e olha pra eles entendeu? então vamos te rala aqui ó olha pra cá então gente, esse foi mais um treino de Pai Dedê, vai vir tá difícil, não tá fácil mas vai vim outros por aí professora é boa né? beijo gente, tchau